Olá pessoal, Ariella Maia aqui. Hoje trago para vocês sete plantas que atraem beija-flor. Começando com a Helicônia rostrata, uma planta entolcerada de sol pleno, com uma floração muito bonita, bastante exuberante. Uma planta que precisa de rega moderada, ela tem rizomas, a multiplicação, a propagação é feita pela divisão desses rizomas. Pode ser cultivada em vaso, desde quando esse vaso seja bem grande, para que ela possa se desenvolver com mais facilidade. Substrato rico em matéria orgânica e adubação, ela não é exigente, mas você pode colocar aí uma adubação rica em fósforo para incentivar a floração ou uma adubação equilibrada para incentivar novas brotações e as folhas ficarem aí mais bonitas. Segunda opção é a dipladênia, uma planta trepadeira, pode ser cultivada na meia sombra, dá para cultivar em vaso, ela se desenvolve super bem, se você quiser plantar no chão também, ela vai se desenvolver bem, coloque uma triliça, um suporte para que ela possa subir, já que é uma planta trepadeira. Faça regas frequentes, mantendo ali o substrato sempre úmido, substrato rico em matéria orgânica, adubação rica em fósforo para incentivar a floração, pode ser cultivada a meia sombra ou a sol pleno. Terceira opção é o hibisco, tem diversas cores, diversas variedades hibisco, com flores dobradas, simples, bem coloridas, bicolores, tem com a folhagem variegata e também com a folhagem tricolor, são todos muito bonitos, planta arbustiva, algumas de pequeno porte, outras de grande porte, mas qualquer uma pode ser cultivada aí em vaso e também no chão, como planta isolada, formando maciços, formando cerca viva, vai depender da variedade escolhida. Todas elas são plantas de sol pleno, precisam de rega moderada, não são muito exigentes com rega, nem com adubação, mas a rega moderada, adubação rica em fósforo, incentiva a floração, lembrando sempre, plantas que florescem, a grande maioria são de sol pleno. Próxima opção é a lantana camará, também é uma planta arbustiva em algumas variedades, tem algumas variedades que podem ser cultivadas como planta pendente, em vasos suspensos, em jardins verticais. As variedades arbustivas você pode utilizar como cerca viva e também como cebe, que é uma cerca viva mais baixa, mas todas elas são de fácil cultivos, propagam por estaquia de caule, você deve cultivá-las a sol pleno e a rega pode ser moderada. Substrato rico em matéria orgânica, adubação não é exigente, porém faça uma adubação rica em fósforo para incentivar a floração. Essa é a Lágrima de Cristo, uma planta trepadeira, também de fácil cultivo, fácil propagação, se propaga por estaquia de caule, precisa de rega moderada, a frequente adubação rica em fósforo, incentiva a floração, o substrato deve ser rico em matéria orgânica, de preferência plante no chão para que ela possa se desenvolver bastante, mas dá para cultivar em vaso também, se você não tiver muito espaço, coloque tutores e vá conduzindo ela, já que ela não tem gavinhas, você precisa ir amarrando os caules. Já essa daqui é a fúcsia, ou brinco de princesa, tem outras cores dessa mesma planta, tem variedades pendentes que você pode cultivar em cuias e também em jardim vertical, e também tem variedades arbustivas, que você pode formar cercas vivas ou sebes, uma planta de sol pleno ou meia sombra, vai depender muito da variedade e também do clima de cada região, a rega dela deve ser moderada, mantenha sempre um substrato úmido, mas sem encharcar muito, a adubação deve ser rica em fósforo para incentivar a floração, e o substrato rico em matéria orgânica ajuda muito no desenvolvimento dessa planta. E para finalizar, essa é a rucélia, uma planta excelente para você formar cascatas, você pode utilizar ela em jardins verticais, fica muito bonito, floreiras, jardineiras na janela, fica perfeito. É uma planta ótima para atrair beija-flores, ela deve ser cultivada a sol pleno e com substrato rico em matéria orgânica, adubação rica em fósforo para incentivar a floração, e é uma planta belíssima. O que você achou dessas opções? Deixe aqui nos comentários se você tem alguma, deixa seu like também, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.